Mas eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador, mas eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador. O marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a navegar, oi o tombo do navio, 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 Marinhedo Sol Marinhedo Sol Marinhedo Sol Marinhedo Sol Ensinou a navegar Marinhedo Sol Foi o tombo do navio Marinhedo Sol Foi o balanço do mar Marinhedo Sol 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 Marinhedo Sol